DJ Rastamanic E o Roach Extreme Você nunca ouviu nada igual Yes I am S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-T FM, a rádio que fala com você A rádio que fala com você DJ Porco Voador Mandando só as pedras Prepare os capacetes DJ Porco Voador está no pedaço. Atenção, rigueiros. Suzano vai parar. Conexão Reggae apresenta diretamente da Jamaica. D-D-D-Congos. E Max Romeu ao vivo. Diretamente da Jamaica. E a Banda Nacional Maraúê. É dia 7 de junho, no Clube Susaninho. A partir das 20 horas. Não perca tempo e garanta já o seu ingresso nos pontos de venda. Wolfgang Tatu, no centro de Mogi. Loja Rasta World na Rua Casarejos. Antigo Mogi Plaza. Space Skate Shop, Avenida 27 de Outubro. Mordi Extreme, Mogi Shopping e vendas online através do site www.ticketbrasil.com.br. Realização JF Produções, THT Eventos e Casa da Música. Informações pelo telefone 6199-3110 e 2765-7490. Suzano vai parar. Yes, I! 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 Yes, I!